Eu era apenas eu, nada de mais Chorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais Você era você, tão especial Me olhava igual o sorriso de criança esperando o presente de Natal Vi que era amor quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só Se fez um que vale mais que dois ou três Oh 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 Vi que era amor Quando te achei em mim E me perdi em você Somos das poesias Plano e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações Um só se fez Um que vale mais que dois Ou três Um só se fez Amém